Exercício para a escala maior nos baixos. Exercício para a escala maior nos baixos. Exercício para treinar a escala maior nos baixos. Exercício para treinar a escala maior nos baixos. Exercício para treinar a escala maior nos baixos. Agora com quatro notas. Exercício para treinar a escala maior nos baixos. 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 . 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 Próximo exercício, agora com cinco notas. Um pouco mais rápido. . 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 Amém. Amém. Escala maior nos baixos, legato. Amém. Tenuto. Estacato. Estacato.